Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Motorista de transporte escolar acusado de estuprar menina de 11 anos continua preso. Na reportagem especial vamos falar sobre financiamento imobiliário e sobre o financiamento especial para trabalhadores que têm conta vinculada ao FGTS. Além de saber do posicionamento dos ministros do STJ sobre o assunto, você vai ver também as respostas do advogado convidado das perguntas enviadas pelas redes sociais do tribunal. E ainda, STJ não reconhece ilegalidade em busca residencial após policiais sentirem cheiro de maconha. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos esta edição do STJ Notícias com o caso de um motorista de transporte escolar que teve o pedido de habeas corpus rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de estuprar e engravidar uma menina de 11 anos de idade. A defesa entrou com um pedido de liberdade alegando que o motorista tem 60 anos, é réu primário, possui trabalho e residência fixa e não oferece risco à ordem pública. Além disso, o réu tem um filho de 3 anos que depende dos cuidados dele. De acordo com o processo, o motorista fazia a linha escolar quando desviou o caminho e estuprou a menina. O homem também teria ameaçado a vítima, dizendo que mataria a mãe dela se a garota contasse o que havia acontecido. Por causa do abuso, a adolescente de 11 anos acabou engravidando. O Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a prisão cautelar do acusado. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca não identificou nenhuma ilegalidade na prisão e também considerou evidente a periculosidade do motorista, comprovada pela gravidade dos fatos, pois, além de ter abusado sexualmente da menina, teria feito ameaças para que não revelasse o ocorrido. Com relação à alegação de que ele precisa cuidar do filho, o ministro observou que o tema não foi debatido pelo Tribunal Estadual e isso impede a análise pelo STJ. E foi considerada legal pelos ministros busca residencial após policiais sentirem cheiro de maconha. Os ministros da sexta turma aqui do STJ negaram o agravo regimental contra a decisão que não reconheceu como invasão de domicílio a ação de policiais que, após sentir cheiro de maconha em uma casa, realizaram busca no local. O caso aconteceu em São Paulo. De acordo com o processo, os policiais fizeram uma abordagem de rotina a um homem na rua. Ele estava sem os documentos de identificação e se prontificou a buscá-los em casa. Ao chegarem no local, os policiais sentiram um cheiro de maconha e teriam percebido o nervosismo do homem. Diante disso, foi iniciada uma busca no local, onde foi encontrada maconha, crack, cocaína, além de anotações e contabilidade do tráfico. O homem foi preso. Na justiça, a defesa pedia a ilegalidade das provas sob argumento de que não havia justificativa legal para a busca. Em decisão monocrática, o relator do processo no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, aplicou o entendimento consolidado do tribunal de que é permitida a autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância sem caracterizar ilicitude da prova obtida. De acordo com o ministro, a desconfiança dos policiais, o nervosismo do suspeito e o cheiro da droga no local justificam a busca no imóvel. Além disso, durante o flagrante, o homem admitiu aos policiais que era o gerente do tráfico na região. Por unanimidade, a turma manteve a decisão do relator. E a Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a indenizar em 20 mil reais um casal de fiéis do Rio Grande do Sul. Eles foram coagidos a fazer doações à instituição religiosa em troca da promessa de melhora da condição financeira da família. Veja qual foi o posicionamento dos ministros. O casal alega que estava em condição de fragilidade emocional e psicológica e que a Igreja Universal do Reino de Deus, Iurde, se aproveitou disso para induzi-los a doarem, como dízimo, aparelhos celulares, ar-condicionado, uma cozinha inteira, além de outros bens. Eles mencionaram ainda que chegaram a vender por 5 mil reais um carro que valia 15 mil para dar o dinheiro à igreja. Por meio de provas testemunhais, a Iurde foi condenada pela Justiça Estadual a pagar indenização de 20 mil reais por danos morais e a restituir os bens doados. A instituição recorreu ao STJ com o argumento de que a fragilidade emocional dos réus só poderia ser comprovada após perícia de um psiquiatra. Mas a alegação não foi aceita pela terceira turma do tribunal, que confirmou a condenação da Justiça gaúcha. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, concluiu que é possível utilizar provas testemunhais para o reconhecimento de coação moral irresistível quando a pessoa é incapaz de agir de forma voluntária. Olá, nos intervalos da Rádio Justiça, você acompanha o quadro Momento do Consumidor. Nesta semana, o assunto será defeitos na prestação de serviços referentes a pacotes de viagem. No STJ Entrevista, o especialista fala sobre as diferenças entre avalista e fiador. e o crime de estelionato será tema do programa STJ Cidadão. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre financiamento imobiliário. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Olha, depois de tantos meses em queda, o setor imobiliário começou a sentir uma melhora na venda de casas e apartamentos, principalmente de lançamentos e novas unidades. Com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quem conseguiu vender o imóvel acima do valor do mercado teve isenção do imposto de renda nesse ganho de capital ao usar a quantia para quitar outra casa ou apartamento. Para falar sobre o posicionamento do judiciário quando o assunto é mercado imobiliário e tirar dúvidas enviadas por meio das redes sociais do STJ, eu recebo aqui no estúdio o advogado Israel Mascarenhas. Israel, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço. Olha, antes da gente responder as dúvidas dos internautas, eu convido você e a você do outro lado da tela para assistir uma reportagem que vai mostrar que, em meio à crise no setor, as jurisprudências do STJ também ajudaram a resolver alguns conflitos nessa relação de consumo e a entender até de quem é a responsabilidade por atraso em obras do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos ver? Sim. Seja pelo preço, seja pelas condições de financiamento. Realizar o sonho da casa própria já foi mais fácil. Em 2011, Alzimar conseguiu financiar um apartamento de 30 metros quadrados em São Paulo no valor de R$ 160 mil com ótimas condições, usando boa parte do FGTS. Era acho que 60 mil de fundo de garantia, 15 mil de um carro que eu tinha, foi mais ou menos por aí. Então não foi poupança nem nada, foi o fundo de garantia mais o carro, eu dei a entrada e como eu tinha comprovação em carteira e aí a CLT dá todo esse respaldo para a gente, eu não tive que ir atrás de papéis. Eu tinha na minha carteira de trabalho, eu ganho tanto e como que eu ganho tanto? O próprio computador fez a conta, você pode ter uma prestação de até R$ 990. Então eu dei a entrada em que a prestação ficasse em R$ 990 por 25 anos. É, mas nos últimos cinco anos, a Caixa Econômica Federal, que é o banco que mais financia imóveis no país, andou mudando as regras. A instabilidade política e econômica que se instalou no país no fim de 2014, abalaram não só a confiança do banco em emprestar dinheiro, mas também consumidores e investidores no mercado imobiliário. Em Águas Claras, bairro a 25 quilômetros do centro de Brasília, por exemplo, além do desequilíbrio na oferta e procura de apartamentos, houve a queda de investimentos na construção de novas unidades. Nós temos lá hoje alguma coisa em torno de 1.350 unidades em oferta, sendo que desse total 1.060 são de um quarto. Então, apartamentos de três quartos nós não temos mais em oferta, apartamentos de dois e quatro quartos já é uma quantidade muito pequena. Em 2017, os seis bilhões de reais liberados pela Caixa Econômica para financiamento de imóveis no país foram insuficientes. Acabaram em junho. Com isso, o banco suspendeu uma das linhas de crédito imobiliário mais baratas do país, o Procotista. Nessa linha de crédito, os juros variam de 7,85% a 8,85% ao ano. Só podem recorrer ao financiamento com essas taxas os trabalhadores com três anos de vínculo com o FGTS. A modalidade pode ser usada para adquirir imóveis novos ou usados. Com a liberação de quatro bilhões de reais em janeiro de 2018, a Caixa voltou com o uso do FGTS e decidiu aumentar a cota de financiamento de 50 para 70% dos imóveis usados. A entrada ficou menor para o comprador. Já no caso de imóveis novos, o percentual ficou mantido em 80%. De cada quatro financiamentos imobiliários no país, três são feitos pela Caixa. Por isso, as decisões do banco são tão importantes para o setor. Ao ampliar o crédito, a instituição dá uma injeção de ânimo no mercado que poderá ampliar este ano o número de negócios. Além da economia, que aos poucos está melhorando, um dos motivos também está no fato de ter atualmente poucos imóveis novos disponíveis no mercado. Aí, com menos oferta, os que têm são vendidos mais rapidamente. O exemplo disso está no Distrito Federal. De acordo com a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do DF, o IVV, índice usado para medir a velocidade de vendas, começou a recuperar. Em 2015, o índice ficou abaixo da média, 4%. Em 2016, houve uma melhora do índice que atingiu a média. Já no início de 2017, ele aumentou 1,2% e fechou dezembro com 7,3%. Um ambiente econômico de prosperidade, saudável, ele repercute favoravelmente no setor imobiliário porque passa-se a investir mais, comprar mais imóveis. Valorizando os imóveis, a oferta aumenta, então o preço cai de novo. E quem conseguir, em meio às dificuldades do mercado, vender o imóvel acima do valor, pode ter isenção de imposto de renda se pegar a diferença do dinheiro para quitar outro imóvel. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça ao considerar ilegal a prescrição estabelecida por norma da Receita Federal que excluía da isenção fiscal a possibilidade de quitação. Já quem conseguiu financiar e comprou apartamento na planta não pode responsabilizar a Caixa Econômica Federal em caso de atraso nas obras do programa habitacional Minha Casa Minha Vida quando o banco atuar meramente como agente financeiro da obra. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, observou que de acordo com a lei que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida a Caixa tem participação apenas de agente financeiro. O banco não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel adquirido com recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida. Pois é, nós vimos aí o posicionamento do STJ com relação ao atraso na entrega de imóvel de quem comprou imóvel novo. O que fazer? O que o consumidor deve fazer quando a construtora não entrega esse imóvel? Qual o primeiro passo? É importante procurar um advogado para que seja analisado o contrato com a construtora ou incorporadora envolvida no negócio para que seja determinada responsabilização e também ver a questão da própria Caixa Econômica como o STJ já decidiu que não tem nenhum tipo de responsabilização. então seria restrito mesmo a quem está responsável pela obra que seria a incorporadora ou a construtora. E a incorporadora ou a construtora tem algumas responsabilidades quando passa do prazo como até o pagamento de aluguel por exemplo. Isso, você tem um prazo geralmente de até 180 dias para poder fazer a questão do atraso dos imóveis posteriormente a esse atraso a pessoa que se sentiu prejudicada ela já pode buscar primeiramente a própria construtora incorporadoras envolvidas no negócio para ver o que pode ser feito se tem alguma previsão caso ele se sinta muito lesado buscar os direitos dele junto a um advogado e justiça. Lembrando que esse é um posicionamento já firmado no judiciário nós selecionamos algumas perguntas enviadas nas redes sociais do STJ vamos ver? Sim. A primeira é da Glaucia Nascimento ela mandou pelo Twitter os emolumentos pagos em cartório referente à individualização da matrícula decorrente da incorporação imobiliária deve ser paga pela construtora ou pelo comprador essa é a pergunta dela com relação às taxas o que nós temos de praxe no mercado a maioria das construtoras incorporadoras tentam colocar várias taxas para que seja destinada apenas ao comprador para poder resolver esse tipo de questão mas existe uma determinação de uma lei federal 4591 de 64 que trata exatamente da responsabilidade da incorporadora ou construtora no pagamento dos emolumentos referentes à individualização das unidades então se houver uma cobrança essa cobrança ela pode vir a ser discutida judicialmente sim e essa cláusula ser considerada abusiva temos mais perguntas vamos ver a próxima Marcelo também mandou pelo Twitter no financiamento para construir em terreno próprio qual deve ser o primeiro passo a seguir contratar um arquiteto para o projeto e plano de construção ou a análise de crédito na agência bancária para saber quanto será liberado acho que uma coisa não está relacionada a outra não sei isso é uma questão muito pessoal tem pessoas que preferem buscar primeiro um profissional demonstrar a ideia do que ela quer como um imóvel mas até por ser mais prático até você ver simulações na própria internet ou juntar o banco a pessoa pode fazer uma pesquisa ver como anda o nome dela na praça quanto que ela conseguiria para depois ela conseguir trabalhar com um profissional um projeto mas é muito importante também que ela tenha uma quantia porque sempre quando a gente está falando de obra você tem aqueles imprevistos às vezes você quebra alguma coisa às vezes um atraso então é importante a pessoa não comprometer todo o valor que ela conseguir no financiamento nossa próxima pergunta foi enviado pelo Paulo Aguiar mandou pelo WhatsApp é daqui do DF tem um saldo no FGTS posso utilizá-lo para amortizar o saldo do financiamento imobiliário a utilização do FGTS ela pode ser utilizada para imóveis que estejam dentro do chamado SFH sistema financeiro habitacional então aqui em Brasília e alguns outros estados salvo engano está até o valor de 950 mil reais então se esse valor ultrapassar esse imóvel já vai ser considerado para o sistema de financiamento imobiliário que é diferente nesse caso o FGTS não pode ser utilizado vamos ver nossa última pergunta foi mandada pelo Samuel Vasconcelos lá de Minas Gerais é possível conseguir um financiamento imobiliário com um nome sujo? é possível mas não é fácil porque a primeira coisa que o banco faz nessa questão de financiamento é a análise do nome desse mutuário então dívidas com receita federal dívidas protestadas em cartório dívidas com empresas isso tudo conta negativamente para o nome dela agora ela pode sim conseguir um financiamento junto à própria construtora incorporadora envolvida no negócio porém as taxas vão ser mais altas então a sugestão é que ela busque solucionar esses problemas junto ao nome dela para que ela consiga taxas mais atrativas e que ela não comprometa ainda mais o orçamento familiar o mercado imobiliário está começando a recuperar depois dessa crise nos últimos anos é uma ótima oportunidade para quem está querendo comprar mas o que deve ter o que a pessoa deve ter de atenção na hora dessa compra para o problema não virar e ir para a justiça ela tem que se atentar principalmente ao prazo de entrega as condições e é muito importante que esse contrato a grande maioria deles você tem várias taxas que o consumidor não tem digamos assim uma familiaridade então é muito interessante que ela leve até a consultoria de um advogado para ver se aquelas taxas são realmente devidas principalmente em questão de seguro em relação a isso você tem alguns seguros que são digamos empurrados pelas construtoras incorporadoras e nesse caso ela tem que dar opções para o consumidor e caso ele futuramente queira trocar ou a questão do seguro imobiliário ele pode trocar caso haja algum problema em relação a essa troca ele pode buscar a justiça no caso da compra do imóvel na planta saber qual é a relação do banco nessa construção ou no financiamento ou na construção como nós mostramos no posicionamento do STJ essa relação do banco com a construtora a incorporadora se realmente esse banco faz parte dessa construção desse empreendimento para não ter problemas isso Zael muito obrigado pela sua participação aqui no STJ Notícias respondendo todas essas dúvidas dos internautas muito obrigado Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a possibilidade de interrogatório por videoconferência não sai daí eu volto já Informação precisa segura confiável e direto da fonte na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça você encontra tudo isso e muito mais para acessar basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em jurisprudência no link legislação aplicada você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal isso mesmo aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados organizados por ramos do direito você também pode consultar em pesquisa livre a página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal você pode pesquisar por temas pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre fácil rápido e eficiente é a busca pela excelência no atendimento a você cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça o Tribunal da Cidadania O STJ Notícias está de volta para falar que um homem acusado de roubo será interrogado por videoconferência a decisão dos ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça foi fundamentada no temor da vítima em emprestar depoimento diante do réu o juiz de primeiro grau determinou a realização do interrogatório do acusado por videoconferência mas para a defesa o interrogatório deveria ser anulado porque a justificativa do medo da vítima não se enquadra em nenhuma das situações previstas no Código de Processo Penal e isso ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa a defesa também argumentou que o juiz não demonstrou no processo a possibilidade de a vítima ser influenciada pela presença do acusado que a oitiva da própria vítima poderia ter sido feita por videoconferência e que o réu poderia ser retirado da sala de audiências ao analisar o caso o relator ministro Sebastião Rei Júnior observou que desde 2009 o Código de Processo Civil passou a admitir esse tipo de interrogatório se houver decisão fundamentada que demonstre a excepcionalidade da medida além disso o ministro explicou que o interrogatório à distância tem o objetivo de impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima o Superior Tribunal de Justiça decidiu que juiz pode negar progressão de regime com base em exame criminológico feito por psicólogo o entendimento é dos ministros da sexta turma eles consideraram que a elaboração do laudo criminológico por psiquiatra psicólogo ou assistente psicossocial não traz ilegalidade à decisão do juízo o caso analisado envolve um habeas corpus contra o pedido de progressão para o regime semiaberto que havia sido negado com base em exame criminológico realizado apenas por psicólogo sem avaliação do médico psiquiatra os advogados de defesa do preso pediam que o exame fosse declarado nulo mas na decisão o juiz das execuções considerou que por se tratar apenas de procedimento pericial a avaliação psicológica pode ser feita tanto por psiquiatra quanto por psicólogo no STJ o relator do habeas corpus ministro Nefe Cordeiro confirmou o entendimento com base na jurisprudência da corte o ministro lembrou que foi abolida a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para concessão da progressão de regime mas destacou que nada impede sua utilização como fundamento para indeferir o pedido a turma seguiu o entendimento do relator STJ admite recurso extraordinário de servidora pública em estágio probatório para estudar no exterior o caso vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça ministro Humberto Martins aceitou o recurso de servidor em estágio probatório que pediu o afastamento para cursar mestrado em direito internacional público na França o afastamento não teria ônus para administração ou seja a servidora não teria direito ao salário ou custeio dos estudos no exterior a mulher lotada no Tribunal Regional Federal da segunda região teve o pedido negado administrativamente pelo TRF2 por conta disso ela entrou na justiça mas o tribunal negou a nova solicitação por entender que não há previsão legal de suspensão do estágio probatório para afastamentos como esse pela lei o servidor nessas condições só pode se afastar por motivo de doença afastamento do cônjuge licença para atividade política trabalho em órgão internacional e participação em curso de formação se aprovado em outro concurso o regional destacou ainda que o curso pretendido pela servidora não tinha relação com o cargo que desempenha de técnico administrativo o caso chegou ao STJ e o entendimento da justiça estadual foi mantido pela segunda turma do tribunal os ministros concluíram que como a servidora não tem direito ao afastamento por conta da liberdade administrativa que o tribunal regional federal da segunda região tem para definir a questão fica prejudicada a discussão sobre a servidora poder se afastar durante o estágio probatório mas ao analisar o cabimento do recurso extraordinário o ministro Humberto Martins considerou que existem fatos que possibilitam a análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal A primeira turma do STJ negou o mandado de segurança da Associação dos Criadores de Camarão do Piauí que pedia dispensa da exigência de certificado sanitário no transporte de camarão in natura para outros estados a associação alegou que a medida cercearia o livre mercado e que a fiscalização federal só deveria acontecer na fase de beneficiamento segundo o relator do recurso ministro Sérgio Cuquina a associação priorizou os princípios da livre iniciativa e concorrência em detrimento do direito à saúde posicionamento que não poderia ser abonado pelo judiciário o ministro Rogério Schietti Cruz concedeu eliminar em habeas corpus em benefício de uma mulher que havia sido flagrada ao tentar entrar em um presídio de São Paulo levando maconha para o marido preso para o ministro o fato de a REC ser primária ter emprego e renda fixa a prisão domiciliar seria excessiva porque a impediria de trabalhar e sustentar os filhos o ministro determinou ainda que a acusada fique proibida de ingressar em presídios até que o mérito do pedido de liberdade seja julgado pela sexta turma do STJ e o Superior Tribunal da Justiça decidiu que é de competência da Justiça Federal julgar caso referente a compartilhamento ilícito de sinal de TV a cabo ou satélite a decisão foi tomada ao analisar um conflito de competência o relator ministro Nef Cordeiro se baseou na Constituição Federal para determinar que o processo deve seguir na Justiça Federal ele explicou que o Brasil é signatário da Convenção de Berna que integra o ordenamento jurídico nacional e estabelece garantias aos patrimônios autorais e culturais O STJ Notícias termina aqui mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem Tchau